A saudade bateu, tô pensando em você, não consigo adormecer. São três horas da manhã, só no chá pra relaxar, e não vejo amanhecer. Para ir ao seu encontro, e falar do meu amor, dessa paixão por você. Sou um homem apaixonado, fica longe nem pensar, não consigo mais ficar. Um minuto sem te ver, não consigo mais ficar, um minuto sem você. Saudade vai, saudade vem, saudade chama. Saudade vai, saudade vem, saudade chama. Saudade vai, saudade vem, saudade chama. Saudade vem, saudade vem, saudade chama. É difícil o coração, não esquece quem te ama. Não esquece ninguém te amar Não esquece ninguém te amar